Música 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 Mic pé, não me fi bem! Música 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 E, só que é muito importante para a pesquisa. Don't worry, I'm so sorry, não escutei o que as pessoas falham. Don't worry, don't, don't worry, I'm so sorry... Espera... Está fechado ou o texto? 1, 2, 3... Espera... Vamos começar com a medleca. Don't worry! Don't worry, don't, don't worry, não escutei o que as pessoas falham. Don't worry, don't, don't worry, I'm sorry, I'm sorry. E... Don't worry, don't, don't worry, não escutei o que as pessoas falham. Don't worry, don't, don't worry, I'm sorry! Não escutei o que as pessoas falham. Don't worry, don't, don't worry, I'm sorry, I'm sorry. Não pode, não pode Não pode, não pode Não pode, não pode I'm sorry Vou lhe dar esta vez Eu vou lhe dar uma coisa Eu vou lhe dar uma coisa